A autorização para delatados questionarem colaborações premiadas e uma possível mudança na composição da segunda turma do STF podem levar a Lava Jato a sofrer derrotas em série no Supremo. A avaliação no Tribunal e no Ministério Público Federal é que a troca de comando na Corte, apesar de o ministro Luiz Fux ser um defensor do trabalho dos investigadores, deve trazer danos a julgamentos relativos à operação. Isso porque há na Corte uma articulação em curso para que o ministro Dias Toffoli, que deixará a presidência do STF nesta quinta-feira, assuma o assento do ministro Celso de Mello na segunda turma a partir de novembro. O colegiado é composto por cinco ministros e julga os principais casos relacionados à Lava Jato. Com a aposentadoria de Celso e a nova formação, Toffoli formaria a maioria com os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes para dar decisões contrárias ao trabalho dos procuradores de primeira instância. Um argumento que tem pesado em favor da mudança é a ideia de preservar o ministro a ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o STF na vaga de Celso. Como a segunda turma é o órgão natural para o julgamento de recursos do caso das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, o novo integrante do STF não precisaria enfrentar o constrangimento de analisar tema que afete quem o escolheu para a vaga. A chegada de Toffoli ao colegiado daria ainda mais tração ao movimento de Lewandowski e Gilmar que tem se juntado há algum tempo para impor reveses ao trabalho da operação. Como o ministro Celso de Mello está ausente por questões de saúde, os votos de ambos têm sido suficientes para derrotar a Lava Jato. E aí, Zé Maria, é isso mesmo? Tem essa articulação por aí? Quais as chances disso dar certo? É possível que aconteça essa passagem, então, do Toffoli para a segunda turma, Zé? É, olha, Vitor, nem é muita articulação, né? Seria um processo natural, até porque o Dias Toffoli saiu da segunda turma, né? Essa maioria já era anunciada lá atrás, há dois anos atrás. Ele saiu da segunda turma e aí, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal foi exatamente para a segunda turma, né? Carmem Lúcia. E lá, Carmem Lúcia fez uma resistência boa ali a Lewandowski e a Gilmar Mendes. E o ministro Celso de Mello é que fazia esse equilíbrio. Com agora, na quinta-feira, né? Ele sai da presidência do Supremo Tribunal Federal, assume o ministro Luiz Fux, e aí ele voltaria para a turma de origem dele, ou seja, a segunda turma. Esse é o discurso. Eu vou repetir aqui. É muito importante, é muito importante, que esta segunda turma do Supremo Tribunal Federal avalie exatamente as decisões que tomará, porque pode estar jogando no lixo a imagem de uma instituição muito importante. uma instituição que sobreviveu a ditaduras, a crises, né? E que agora está abalada perante a opinião pública. Mas este é o sentido, né? Um dos integrantes da segunda turma, Celso de Mello, ele não saiu ainda, né? Ele está em licença. Ele sai em novembro. Está próximo a saída dele. Então, esse é o caminho natural. Pode ser que ele saia da segunda turma agora, né? Que ele está em licença. E um processo natural de volta do Dias Toffoli à segunda turma. Carmen Lúcia voltou, Vitor, exatamente para impedir ali essa maioria que existia na segunda turma. Quer dizer, essa articulação é antiga. E aí, Fiuza, seria um casuísmo? É, mais um, né? O STF, ele... O que eu quero dizer, Vitor, é o seguinte. Quem quer que a Lava Jato prossiga e continue, né? Dê sequência ao banho de justiça, sem precedentes que trouxe ao Brasil, adianta olhar para o STF. Porque o STF sempre tentou atrapalhar a Lava Jato. Desde sempre. Inclusive, vamos lembrar que isso começou quando os maiores alvos da Lava Jato, que era o Lula e o governo do PT e a quadrilha do PT, quando eles estavam no poder. Você imagina o que era uma operação investigando os governantes, né? Dilma lá, fazendo e acontecendo com seu ministro da Justiça, entrando e saindo lá no Supremo Tribunal Federal, reunião com o ministro do Supremo fora do país, o Janot matando no peito lá, os inquéritos da Lava Jato. O STF sempre tentou manter o PT no poder, inclusive tentando sabotar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. O STF meteu a colher na formação da comissão de impeachment na Câmara e conseguiu interferir, dissolver, mas a outra comissão formada levou adiante porque era inevitável, por causa da força da operação Lava Jato e da consciência da população. Então, o STF seguiu no seu caminho, por exemplo, as investigações em relação ao Lula. O STF desmembrou inquéritos, tirou o inquérito de Curitiba da mão do Sérgio Moro, tentou fracionar ali investigações que relacionavam Lula e Odebrecht, eles tentaram de tudo e não adiantou, não adiantou. O que acontece? A operação foi em frente, virtuosa, ela, no caso da prisão do Lula, que o STF não só tentou evitar, com o julgamento, com o julgamento de um ato das corpos preventivos que parou o país e o país inteiro foi para a rua, para impedir aquela manobra que ia, quer dizer, deixar o Lula solto em 2016, o STF, ele depois soltou o Lula. Ele se reuniu de maneira excepcional para rasgar a sua própria decisão em relação à condenação, a prisão após condenação em segunda instância. Então, o que esperar do STF é sempre isso. Olha a composição dessa corte, olha a maioria dos integrantes dela. Eles foram colocados lá por um grupo que queria o chavismo, que queria que acontecesse no Brasil exatamente o que aconteceu com a Suprema Corte da Venezuela. Ela virar um anexo, virar um lugar de chancela de uma ditadura branca. Esse STF estava aí para isso, só que ele não conseguiu, porque o restante do país reagiu, continua reagindo, muita água já passou debaixo da ponte. E a Lava Jato continua aí e vai continuar. Essa questão, por exemplo, esse golpe que foi casuísta, que foi a questão da prisão em segunda instância, ele está em tramitação no Congresso. E ele há de seguir o seu caminho. E a Lava Jato, então, por exemplo, o STF diz lá que a delação do Palocci não vale mais para o processo sobre o terreno do Instituto Lula. É um tipo de coisa que eles sempre fizeram. E como foi a reação da Lava Jato? Ela sempre voltou com outra torrente de evidências, de inquéritos, enfim, de material investigativo que atropelou, democraticamente, no bom sentido, as tentativas aí de chicana do STF. Então, isso vai continuar acontecendo, não dá para contar com o STF para nada. E o que a Lava Jato tem que fazer, que ela começou a fazer quando nem havia a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, é calçar bem os seus pedidos de prisão preventiva. Existe uma série de processos dentro da Lava Jato, inclusive envolvendo petistas que estão maduros e que, como nós vimos aí no Rio de Janeiro, em relação ao governador, que foi retirado do cargo para cessar o crime, isso aí está em curso, isso a Lava Jato, nesse ponto eu não sei se houve uma inibição, mas ela tem que retomar esse instituto e, evidentemente, ali adiante, o Congresso, se fizer direito o seu trabalho, com a pressão da opinião pública saindo da pandemia, a volta da prisão após condenação em segunda instância vai ser um grande tema exigido pela população brasileira e o Congresso há de aprovar. E aí as investigações da Lava Jato seguirão adiante, apesar do STF. Você concorda, Zé, essa possibilidade que o Fiuza trouxe agora para a gente desse estímulo às prisões temporárias e preventivas? Pode ser uma saída aí para a sobrevivência da Lava Jato, Zé? Pois é, é outro ponto, viu, Fiuza? É que o Supremo Tribunal Federal discutiu, discutiu e não tem exatamente uma jurisprudência sobre as prisões preventivas. Houve ali um debate forte e a Lava Jato saiu derrotada nos depoimentos obrigatórios com a condução coercitiva, né? E isso, sem a condução coercitiva, acabou aumentando as prisões temporárias e preventivas, exatamente para prestar depoimento. Acho que o Supremo tinha que definir ali uma linha de como as prisões preventivas devem ser definidas. Ô, Vitor, só para complementar aqui o comentário, o presidente do Supremo, ele tem uma função administrativa. Então, Luiz Fux, assim que tomar posse, ele poderia convocar uma sessão administrativa, e isso vai acontecer, e imediatamente passar para a vaga dele de Estofre, porque aí ficaria longe desse debate de tentativa de domínio, né? O que seria uma agressão à constitucionalidade, uma tentativa de domínio do próprio da segunda turma. Então, eu acho que o Supremo tem sim que analisar essas questões aí da preventiva e definir. Olha, Vitor, eu daria toda a competência e força para o juiz, o juiz da primeira instância. É ele que está ali próximo ao fato, é ele que está ali acompanhado, ele que sabe o que pode ou não fazer. E essa discussão, Fiuza, sobre o próximo ministro a ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o fato de não se querer que esse novo ministro assuma o caso do Flávio Bolsonaro, tudo isso é só pano de fundo para que essa mudança seja efetivada, Fiuza? Isso eu não sei te dizer, Vitor. Assim, eu acho que... Eu não acredito que essa questão do senador Flávio Bolsonaro esteja pautando movimentações no Supremo Tribunal Federal nesse momento. Quer dizer, eu acho que quem está trazendo isso aí está querendo, de novo, aquilo que a gente tem falado aqui. Está querendo fazer um novelão dessa história. O que todo mundo, de boa fé, tem que querer é que essa investigação corra de forma eficaz, sem teatro, sem prisões teatrais, sem essa tentação de colocar o Queiroz na manchete o tempo inteiro para desgastar o presidente. É isso aí. Tem que investigar até o fim. E se tiver havido a rachadinha ou outro crime, etc. e tal, isso vai chegar, essa investigação vai chegar a termo se ela for eficaz. E investigação eficaz não é essa de manchete de jornal. Então, eu não acredito que esses movimentos no STF tenham a ver com isso. Seria antecipação de muitos lances nesse jogo. Não é essa a questão. Eu acho que o STF vai se movendo, evidentemente, primeiro para ver qual diretriz que o Luiz Fux vai dar. Quer dizer, o ministro Marco Aurélio Mello, que nos deu entrevista aqui nos Pingos na semana passada, ele tem trazido um ponto que eu considero importante, que não é despolitização, tudo é política, mas é retirar um pouco dessa sanha retórica que acometeu o STF e que todos os ministros falam pelos cotovelos, falam de tudo, de uma maneira sem a menor compostura, se metem em tudo quanto é assunto, tomam decisões açodadas. Eu acho que o ministro Marco Aurélio, que inclusive é um crítico daquele inquérito das fake news, ele está tentando trazer esse ponto praticamente sozinho, mas eu entendi que a gestão do Luiz Fux, para ele, e o próprio Luiz Fux já falou um pouco sobre isso também, que ele pensa num Supremo que seja menos, eu não lembro qual foi a expressão que ele usou, mas um Supremo menos falante, mais operativo, uma coisa assim que eu acho que ele está certo. Então, eu acredito que os principais movimentos hoje sejam em relação a isso, como vai ser a gestão do Fux, que tom ele vai dar, porque o Toffoli, ele deu um tom muito afinado ali com o Alexandre de Moraes, um tom muito beligerante à Suprema Corte. Foi um período, acho que o STF nunca esteve tão na berlinda, afirmando tantas coisas, entrando em tantas matérias, e tão suscetível à crítica, porque eram quase todas bolas fora essas polêmicas que o STF foi entrando. Então, quem está querendo, por exemplo, nós perguntamos muito ao ministro Marco Aurélio, o que ele achava que ia acontecer com esse inquérito das fake news, que é esse sim o grande vilão institucional brasileiro no momento. É um inquérito autoritário, que o Zé Maria chama de coisa, inclusive, muito bem, porque foi uma invenção, uma coisa muito séria em termos institucionais, em termos de precedentes. E nós perguntamos, eu até perguntei para o ministro Marco Aurélio, e ele, muito cuidadoso, mas ele disse, olha, está na hora, então, não tem inquérito, está na hora, então, o inquérito maturou, já fez o que colheu, o que precisava, o Ministério Público precisa se pronunciar, e, na verdade, nas entrelinhas, ouso dizer, que ele quis dizer que vai terminar esse fronte irracional, irracionalíssimo. E aí o Supremo vai voltar para um lugar, inclusive, mais respeitado, o Supremo perdeu muito respeito, isso é ruim para a democracia. Então, esses movimentos lá, da segunda turma, eu não sei, esse cálculo em relação ao que vai cair na mão de quem, não acredito muito, eu acho que o país ficou durante um bom tempo achando que essa vaga seria do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro estaria no Ministério da Justiça e seria indicado, deu aquele problema todo, uma enorme frustração para o país, e agora eu acho que é isso, quer dizer, o próximo indicado do presidente, acho que ele vai procurar cuidar para que seja alguém que possa fazer um contraponto a esses excessos, esse lado quase histriônico do STF, que é o que, na minha opinião, com as suas declarações, até em relação ao Poder Executivo, deixa o presidente trabalhar, esse tipo de coisa, é o que eu acho que o ministro Marco Aurélio já está procurando. Obrigado. Obrigado.